Bom, como vocês veem, são duas. Duas malas. Elas são bem simples. E eu fiz uma misturada. Tipo, eu coloquei as minhas coisas junto com a da Sabrina. Vamos lá? Nessa mala aqui, eu coloquei mais os... Como que fala? Shampoo, fralda, essas coisinhas assim. Aqui é a necessaire da Sabrina. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Bom, dentro dessa necessaire, eu coloquei o cotonete Bella Baby, que é próprio pra recém-nascido. Coloquei o pentinho, a escovinha, né? A escovinha de cabelo, ela é bem macia. Coloquei também esse sabonete de glicerina. Não sei se dá pra vocês verem. Nossa, ele é muito bom. Eu usei na minha primeira filha. É ótimo. Essa promadinha Improgross. Acho que todos conhecem. Esse shampoo da Johnson. Que ele... Ele é... Chega de lágrimas. Que ele não há de solhinhos. E o condicionador. Esse aqui foi o que eu coloquei dentro dessa necessaire. Bom, deixa eu guardar aqui tudo de novo. Deixar aqui de lado. Bom, coloquei aqui dentro dessa malinha. Eu coloquei... Meio pacote da fralda recém-nascida da Turma da Mônica. R-N. E coloquei também... Eu fiz um pacotinho com um pouquinho da... O tamanho P. O que mais que eu coloquei aqui? Eu coloquei esse absorvente... Para os seios. Esses daqui são os absorventes pró-cirúrgicos. Que esses daqui são para mim. Coloquei aqui dentro também. Eu coloquei o lenço umedecido. Da Turma da Mônica. Ele é muito bom também. E dentro desse potinho aqui... Na verdade é uma de saboneteira. Mas eu coloquei a chupetinha dela. A primeira chupetinha da Sabrina. Você viu que gracinha? Bom, o que mais? Coloquei... Coloquei as minhas coisas também. Igual eu falei. Coloquei um desodorante. Coloquei outro desodorante Rolon. Coloquei um sabonete. Uma pasta de dente. E uma escova. Isso aqui tudo dentro dessa bolsa. Certo? Bom, agora tem essa outra mala. Essa outra mala foi também da minha primeira filha, a Gabriela. Aí, no caso, eu guardei. E vou utilizá-la de novo. Bom, essa daqui... É a mala... A mala dela. Bom, eu acho que não vai caber... Nesse vídeo aqui. Então, por isso eu vou estar fazendo o segundo vídeo. Que é a continuação da mala. Certo, pessoal? Então, meninas. Eu vou mostrar a segunda bolsa. Que é essa daqui. Bom, vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês que eu fiz uma misturada das roupinhas. Ó, vamos começar com essa daqui. Essa aqui é a primeira troca. Eu fiz assim, igual os vídeos de YouTube. Que as meninas colocavam mijãozinho, um bode, uma meinha, uma luva e um macacãozinho. Eles são todos... Todos bem fofinhos. Vamos lá. Segunda troca. Sempre o mesmo esquema. A luvinha, meinha, mijãozinho, bode e macacãozinho. A terceira. A mesma coisa. Né? Fiz a quarta também, quarta troca. Mesma coisa também. Fiz a quinta. É um amarelinho, sabe? Eu achei tão bonitinho ele. Agora tá fechado pra eu mostrar pra vocês. Porque bagunçar tudo de novo vai ficar complicado. Nesse daqui eu coloquei uma tiarinha. Sabe? Pra combinar. Porque é amarelinho, né? Aí com a tiarinha vai destacar bem, sabe? Vamos lá. O que mais? Aqui tem as fraldas de pano. Né? Que é as fraldas maiorzinhas. E as de boca. Tá tudo junto aqui. Tá vendo? Os biquinhos fui eu que fiz em crochê. Eu gosto muito de fazer crochê. Falando nisso eu vou gravar. Algum dia eu gravo um vídeo pra vocês mostrando as minhas coisinhas que eu já fiz. Vamos lá. Pera aí. É que eu fiz uma misturada que eu falei pra vocês. Essa daqui tá a minha camisola. Que eu optei por uma camisola. E um pijama. E um outro vestidinho. E também tem a roupa que eu vou sair da maternidade. Tá tudo aqui nesse saquinho. Fiz tudo um pacotão aqui. Coloquei tudo junto. Tá vendo? Tudo aqui. Esse aqui também é meu. Coloquei três chutiã. Duas meias. Um lencinho. E cinco calcinhas. Aqui tem a saída da maternidade. Que eu optei por um rosinha com lilás e branco. E junto com isso aqui vem a manta. Vem a mantinha, né? Tudo bonitinho pra ela sair toda charmosinha. Aqui também eu coloquei dois coeiros. Dois coeiros. Coloquei uma toalha pra ela. Que já é fraudada, né? Que já é própria recém-nascida. Porque eles têm a pele sensível. Aqui tem a minha toalha. E aqui embaixo eu coloquei um cobertor. Ele é tanto pro verão como pro inverno, sabe? Coloquei um sabonete aqui pra deixar um cheiro gostoso. E... É isso. E também na outra mala eu vou colocar a escova, meu pente, shampoo. O meu chinelo, né? A máquina também, né? Que tem que ir. E o que mais? Acho que é só. Conforme eu vou lembrando, eu vou colocando. Mas é isso aí que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Bom dia. E aí Obrigado.